Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Com isso tá tudo ótimo, graças a Deus! Eu sou a Rosé Puc do blog Meu Cabelo Tipo Quadro e hoje temos mais um vídeo do quadro Largando Doce aqui no canal. Então né, pra quem não me conhece, não me acompanha, não sabe o que é esse quadro, o Largando Doce é um quadro aqui do canal criado por mim, Baiana Retinta da Gema, que sabe que quando a gente larga o doce, a gente conta tudo, sabe? As fofocas, o BO, a gente literalmente conta de com força todas as verdades e aí eu sempre tô trazendo produtos pra largar o doce pra vocês, contar o que eu achei, se é bom, se vale a pena comprar ou não, sem aquele mimimi, sabe? Que às vezes a gente fica vendo em algumas resenhas e tal. Não, essa resenha aqui, querida, é pra você realmente saber se você vai gastar seu DNA ou não. E dessa vez a gente trouxe uma linha que vocês pediram muito lá na comunidade, eu fiz uma votação entre a linha Mate Cachos da O Boticário e a linha da Elceve, o óleo extraordinário. E vocês votaram na linha Mate Cachos de O Boticário, gente, que é a linha Respeito aos Cachos de O Boticário. Eu recebi da assessoria de um evento que eu fui aqui em Salvador, a linha quase que completa. Infelizmente a assessoria não me deu todo, tipo, todos os produtos. Tão faltando a máscara de tratamento e dois cremes de pentear. Mas eu vou contar pra vocês primeiro, antes de começar a largar o doce, que a linha tem um shampoo e um condicionador que eu recebi, vocês estão vendo aí, que custa R$29,90 shampoo, R$31,90 condicionador. A máscara de tratamento que eu não recebi, ela custa R$54,90. Tô lendo aqui na cola. O Coat, que é esse aqui que eu vou estar hoje com vocês, ele custa R$59,90. Mais salgado que bacalhau na Semana Santa, viu? O modelador de ondas, modelador de caixas e modelador Crespo, que é esse daqui. E tem a gelatina, que é R$44,90. Já começo falando pra vocês, gente, que a linha é uma linha muito salgada. É aquela linha que eu ficaria, assim, sofrendo pra comprar, porque é uma linha puxada, sabe? É aquela linha, assim, que nesse mês você tem que deixar de comer umas verduras pra comprar, porque o negócio não é barato. Compreendo a linha, se você comprar a linha toda, sai um pouquinho salgado. Eu não sei a durabilidade ainda. Você pode ver que meus produtos, ó, estão fechados. Estão tudo lacrados os produtos. Ó, vou abrir hoje pela primeira vez. Primeira vez que eu vou testar com vocês. E vamos começar pelo Coat. Eu já percebi que o Coat tem uma trava aqui, ó, que não sai. E aí você destrava e começa a sair o produto. Ele tem uma consistência que eu considero grossa, tá vendo? Pra um Coat. Tem um cheirinho bem ok. Ele me lembra algum produto que eu não sei explicar direito a vocês. E ele fala que é um Coat de definição. Na apresentação da marca, eu entendi que todos os produtos têm a ideia de trazer definição ao cabelo cacheado. O meu cabelo, ele não é cacheado, é um cabelo crespo. Mas ele promete trazer definição. Então, é um condicionador que promete limpar, se ressecar e condicionar sem pesar o seu cabelo. Então, ele limpa sem ressecar, que é todos os coates que têm a situação de limpar, se ressecar. E condiciona sem pesar. Ele é livre, né? Porque coache, pra ser coache, ele tem que ser totalmente liberado pras meninas que fazem as técnicas. Ele tem coache no vegetal de karité, na sua fórmula. E ele tem uma inteligente memória de cachos definidos. Ou seja, ele tem memória pra deixar o seu cabelo mais cacheado. E olha como eu uso coache no meu cabelo. Eu boto nas pontas do cabelo, meu cabelo tá super úmido, gente. Eu comecei assim, parecendo uma maluqueira, mas é porque eu tava já com o cabelo lavado e úmido. E não tinha como eu gravar com vocês no banheiro hoje. O coache, eu passo só no meu couro cabeludo, como eu faço com shampoo também. Como eu não recebi a máscara, talvez eu puxesse daqui um pouquinho pra espuma. Peguei mais do produto. Cabelo lavado, gente, terminei, ó. E aí vocês vão me perguntar o que é que eu achei. Então, eu achei um produto bem normal, assim, pelo menos no meu cabelo, tá gente? Eu não tô falando que é regra pra todos os cabelos. Eu tô falando do meu cabelo, da Rose Apuck, do cabelo 4C dela. Talvez não seja 4C ou não seja outro tipo de cabelo, seja outra coisa. Eu achei um coache bem normal. Ele deixa o cheiro no cabelo, sim. Eu tô aqui e tô sentindo, tipo, botar o cabelo pra cá. Mas eu tô sentindo aquele cheirinho goiçoso que o produto tem. Eu acho que isso é um ponto positivo. O meu couro cabeludo, assim, esses pontos do cabelo, a parte, a metade do cabelo, tá bem macio, gente. Tá muito hidratado, assim. Eu achei que ficou bem hidratado. Tô com uma sensação de limpo, com cabelo limpo. Eu passei mais uma vez antes de... Eu enxaguei, depois passei mais uma vez pra sentir o cabelo mais limpo ainda. Sobre essa questão de ele definir o cacho, dar um much nos cachos. Eu não tenho cachos, eu sou crazy pra 4C. Então, não sei. Já vou dividindo o cabelo pro que eu vou finalizar. Mas eu acho assim... É 60 reais, né? Não sei, não sei. Ah, sendo bem sincera. É um produto de 60 reais. Que se você quer fazer um investimento, faz um investimento. Mas eu não vou dizer a você que, tipo, ah, é... Eu usaria só ele no meu dia a dia. Porque tem outros coaxes que eu uso que também tem esse mesmo efeito no meu cabelo. E que é mais barato e super a minha necessidade. Então... Mas é um coaxe ok. Eu poderia usar máscara? Poderia, gente. Mas além de eu não ter ganhado a máscara, custa 55 reais. Eu tô sem dinheiro pra comprar pra aludir cabelo. Vocês viram que eu tô lá me acabando com o cafofinho. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando um bocado de creme assim mais caro. Então eu já vou partir pra finalização do cabelo. Que eu vou usar, como eu vejo as meninas fazendo, junto o creme finalizador com a gelatina moderadora. O meu tá fechado. Eu vou abrir aqui com vocês. São três cremes. E eu tenho pra cabelo ondulado, pra cabelo cachado e o pro cabelo crespo. Que eu queria deixar aqui pra abenização a Boticário, gente. Porque eles colocaram respeito aos crespos, como vocês estão vendo aí na tela. E eu acho muito importante a gente ter esse poder de fala, gente, tá? Tem uma linha que fala assim, ó. Respeita, tá? Eu não quero que vocês nos aceitem. Eu quero que vocês respeitem o meu cabelo. Então eu gostei bastante disso. Só que aí, ao mesmo tempo que ele fala respeito aos crespos, ele fala que é caixa definida por 72 horas, né? Então, eu acho que há um paradigma aí na rotulagem. Mas ele também tem manteiga de karité. Olha a consistência dele. Ele cai, tá vendo? Se eu deixar aqui, ele vai cair. Então, o meu cabelo, ele tá levemente úmido. Não tá super úmido. Eu resolvi usar ele assim. Porque as meninas que eu vi finalizando o cabelo e na apresentação também estavam com o cabelo levemente úmido. A única coisa... Eu vou pegar assim pra moedinha. A única coisa que eu não vou fazer é dedo liso no meu cabelo, gente. Porque eu não sou obrigada. Eu não tenho tanta paciência. E, na verdade, eu só fiz dedo liso no meu cabelo uma vez. Eu tenho mais de 4 anos isso. E não dá certo no meu cabelo. Não dá tão certo. Então, não sei se agora vai dar. E eu também não quero fazer. Eu tenho muito cabelo. A gelatina custa R$44,90, gente. Ela tá nessa consistência que vocês estão vendo. Ó. Ela é desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Ela é uma gelatina, só que não é daquelas gelatinas bem grossas, sabe? Ela é mais leve. Tipo aquela gelatina da Canoa. Só que a da Canoa é muito mais consistente do que essa daqui. E ela promete fixar mais o seu cacho e modelar. E eu vou passar por cima. Vocês que já testaram aí, me falam se é normal espumar tanto o cabelo. Eu acho que eu vou usar menos creme ainda pra não espumar tanto. Porque eu tô sentindo ressecando, sabe? A espuma. Ó. Até que a parte aqui de baixo, gente. Eu tô achando que tá dando aquele, sabe? Aquelas molinhas com o cabelo tipo 4 aparecendo. Vou fazer na cabeça toda e vou fazer do jeito que eu finalizo meu cabelo. Então quem me acompanha sabe que eu não finalizo meu cabelo ali todo solto. Eu faço uns tristes grossos pra que ele não encolha tanto. E aí eu vou fazer do mesmo jeito. Pra depois, se der certo ou se der errado, não dizer que eu favoreci na hora da finalização. Então, agora eu tô aqui na frente já do cabelo, tá? Nessa parte assim mais crítica. E a única coisa que eu senti que eu não gostei tanto do produto, gente, é que no meu cabelo ele espuma muito. Haja espuma, sabe? Tipo, eu vou passando e parece que eu tô sabulando meu cabelo. Só que aqui, ó. Aqui embaixo tá secando e aí parece que vai sumindo, ó. Tanto que eu já tava já na vibe do, ó. Quando eu terminar de finalizar meu cabelo, eu vou pegar uma camisa de algodão e fazer assim. Pra as meninas verem que o branco sai. Mas parece que ele vai secando. Tá vendo aqui embaixo? Não sei se tá bom pra vocês verem. Mas ele vai secando e eu já descobri como é que vai dar. Eu acho que vai dar certo no meu cabelo. Cada cabelo é uma sentença. Um pouco menos de creme. Ainda menos. Tipo, isso aqui eu vou usando isso aqui todo. Tipo, uma moeda. Só que o que acontece? Eu tô achando minhas pontas ainda, tá vendo? Muito seca, dá pra ver? Então eu vou pegar só mais um tiquinho. Ah, o creme tem 290ml. Assim, né? Pra R$44,00 ele podia ser de meio quilo, pelo menos. Eu acho que ia ser mais viável pra gente. Mas depende do quanto ele vai durar, quanto ele vai render na sua casa, né? Vai que ele fique 3 meses aí rendendo. E parece que é assim, é coisa do creme. Parece que quando você repõe o creme, ele já começa a espumar, tá vendo? O cabelo não tava espumando. Eu botei um pouquinho mais de creme. A espuma suja. Aí o que eu faço? Agora eu vou na gelatina. Pego uma quantidade legal de gelatina. E passo das pontas pra cima, tá vendo? Eu senti que no meu cabelo... Deu muito mais certo isso. Não sei se vocês conseguem ver, porque a espuma não deixa, mas ó... Olha como essa frente mudou. Agora que ela tá assim, eu só faço dividir em dois aqui. E fazer o twist bem grosso. Porque, digo e repito, não é pra definição o twist. O twist é pra fator encolhimento. Eu sempre uso. Porque eu não bato secador no meu cabelo. Esse ano eu bato uma vez só. E é minha irmã que faz. E a gente não sei fazer direito. Meu cabelo fica com cheiro de queimado. Faz muita fumaça. É uma coisa terrível. Então eu prefiro secar ao natural. Olha essas pontas como tão bem enroladinhas, gente. Tirando a espuma que eu não gosto... Eu até tô gostando do formato do cabelo. Eu acho que eu vou gostar. Então, já que o branco tá saindo sozinho... Eu vou agora deixar o meu cabelo assim. Já são... Três e quarenta da tarde. O cabelo não vai secar hoje. Porque quem conhece o meu cabelo sou eu. Amanhã eu volto pra gravar o resultado pra vocês. Eu vou deixar assim no meu cabelo. Até o cabelo ficar um pouco mais seco. E aí depois eu solto. Coloca a touca de seitinho e durma. E aí amanhã eu vou mostrar o resultado pra vocês. Ou então talvez eu fique assim mesmo. Não sei. E aí a gente vai vendo se vale a pena ou não. Pagar nessa linha matte de Urboticário. Tá? Dia seguinte que você quer rouba... Gente, olha o meu cabelo. Totalmente finalizado e terminado com a linha matte de Urboticário. E aí vocês vão perguntar, Rose Apuque, o que você achou dessa linha? Você compraria? Você não compraria? Então, Brasil. É... Eu sinto... O meu cabelo ainda tá um pouco úmido ainda. E já fazem exatos um pouquinho mais de 24 horas que eu finalizei o meu cabelo. Então eu não sei por qual motivo, razão, circunstância. Mesmo com sol quentíssimo hoje em Salvador. O cabelo ainda tá um pouco úmido aqui em cima. O meu cabelo não tá com volume, que eu gosto. Ele ainda não tá com volume. Fica um pouquinho pegajoso. Eu acho que isso é da gelatina. Tem um pouco de pó branco aqui na frente. Acho que atrás não tem tanto. Não, né? Não tem tanto pó branco atrás. Atrás eu sinto que ele secou um pouco mais rápido até do que aqui na frente. Aqui tem um pouco de pó branco. Sobre o finalizador, gente. É um finalizador de R$45,00. Eu não considero um finalizador barato. No meu cabelo, eu tenho que testar ele sozinho pra ver. Mas assim, eu achei que ele espuma muito no meu cabelo. Pense em um produto que fazia muita espuma. Se eu passo a primeira vez, não. Se eu passo a segunda vez por cima, parece base que você não consegue construir camadas. Então eu não sei se foi o finalizador. É o creme modelador, na verdade. Crespos, que meu cabelo não gostou tanto. Posso usar ele sozinho e mostrar pra vocês lá no meu Instagram. Mas eu acho que, assim, na minha conta financeira, talvez não daria pra eu incluir ele no meu mês, sabe? Tipo, todo mês tá comprando um porque ele custa R$44,00 e ele espumou e não fez nada de uou no meu cabelo. Mas eu tô falando do meu cabelo, da minha experiência, da Rosiapuk. Talvez esse cabelo fique bom. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo. E a gelatina, gente? Eu acho que o que deu um much no meu cabelo foi a gelatina modeladora. Tenho que falar a verdade. Inclusive, eu tenho que tirar um pouquinho o chapéu por sua gelatina. Agora, o que acontece? Ela tem 250 gramas, o que eu considero muito pouco. Principalmente pras meninas volumosas. Independente do seu tipo de cabelo. Quem tem muito volume sabe que a gente consome muito produto. Porque tem muita menina aí, tipo 3, tipo 2, que tem um cabelo bem cheio, bem volumoso. Então eu acho que é muito pouco produto. Apesar que tem pessoas que consomem menos produto que outras. No meu cabelo, eu sinto que foi a gelatina que deu o efeito, assim, de enrolar um pouco mais. Sabe, eu sinto que o cabelo tem umas partes assim que tá até legal. Outras não. A gelatina, ela custa R$55, gente. Então quando você pega um produto que ele custa R$55, a gente fica pensando quantos pastéis e coxinhas a gente consegue comprar com ele. Mas assim, é um produto que eu achei legal. Eu tô querendo muito fazer um vídeo só a gelatina pra ver como é que vai ficar no meu cabelo. Eu compraria a gelatina se tivesse com muito dinheiro sobrando no final do mês. E eu quisesse usar um produto, assim, mais diferente. Apesar que tem muitas gelatinas no mercado. Mas isso daqui me lembra um pouquinho o efeito da gelatina da Canoá. Que tem praticamente o mesmo valor. E eu gosto muito. Então eu acho que vale a pena essa gelatina. Fora que o cheiro, assim, dela é incrível. Por isso que eu quero torcer ela de novo. O coax eu já falei dele. Mas, assim, eu não sei se eu compraria novamente. Porque ele é caro, sabe? Eu acho que os produtos pra cabelo crespo, cacheado, tem muitos produtos acessíveis no mercado. E aí quando as marcas dão os produtos muito caros. Eu acredito que eles têm que ser muito, muito, muito bons. E uma coisa que eu não gostei de ver as finalizações. É que muita gente diz que tem que usar dedo liso, secador e tal. Eu finalizei do meu jeito. Então você vê qual é o seu melhor jeito. Você finaliza e você me conta o que você achou. E esse foi mais um Largando o Doce da linha Mate de Boticário. Me conta aqui o que vocês acharam da linha. Se já testou ou não. Então, se a minha resenha foi válida pra você. Se valeu a pena, deixa aquele like gostoso, maroto. Aquele joinha aí embaixo, tá certo? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. A gente tá chegando em 100 mil inscritos. Vai ser muita festa, muito caro. E o momento vai tapar. Me conta a talinha que vocês querem ver o Largando o Doce aqui no canal. Provavelmente a próxima vai ser da Ocebe de L'Oreal, tá certo? Vou deixar imagens aqui agora pra vocês verem o meu cabelo no dia seguinte. Não tenho noção de como ele vai ficar. Mas eu vou tentar dar um pouco mais de volume. Porque eu tô achando ele muito sem volume. Muito preso, sabe? Na cabeça, assim. E muito úmido. Então eu vou ver ele mais seco pra ver como é que ele fica. Pra fazer umas fotos e tal. Porque tudo se aproveita. Gente, se você tem um limão, faz um limonado, entendeu? Então tudo eu consigo aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Um beijo enorme no coração de vocês. Fim com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri